A empresa Heineken Timor-Leste apoia equipamentos TEM para beneficiários Ruanulo Recintolo para a economia família. Heineken Timor-Leste colabora com a instituição-governo, Ministério do Comércio e Indústria, Secretário de Estado de Igualidade, a Presidência da República fornece equipamentos TEM para a beneficiários Ruanulo Recintolo para a economia família. Cooperative Efeir Schmeneser Filomena Filipe informa Programa tem apoio fundo do governo, apoio remontante, rio, atu, cia e apoio equipamento na capacitação para beneficiários e centro de formação acreditado. A gente tem que aprender a formação acreditada e implementar para a gente, a gente aprende. E parte de parte de CIN, a gente tem apoio, o osamento, o valor, o suporte no negócio, a parte de MCIN, a gente tem que facilitar a formação e a prática. O prática de treinamento, a parte de palácio, a gente tem que oferecer soft skill training. O osamento total é muito, a gente tem que suporte a atividade. Beneficiário Clemenciana Ximenez, agradece o apoio que oferece a empresa Rineken, o governo do Timor-Leste, a parte da Belhacbit, a Lutam, a atividade e o negócio. Não promete ser cuidadoso e equipamentos, a atividade rota onde promove a Lutam, a irrem e o evento importante. A Lutam, a Lutam, a Lutam, a gente tem que aprender a fazer um negócio. O produto é o Timor, mas a gente aprende a fazer um negócio. A gente tem que aprender a fazer um negócio. Quando a gente tem que aprender a fazer um negócio, a gente tem que aprender a fazer um negócio. A gente tem que aprender a fazer um negócio. Beneficiário Ruanulo Ressintoluné, retangorna formação e área hospitalidade, centro de formação e acreditação, centro de formação e juventude com Moro Dili, habilidade e prática cobre, segurança e higiene, atendimento para o cliente ou processamento técnico culinário. Manuel Alves, holandino paixeco, RTTL.